O que viria pode bater de frente, os filhos teus confundem a luta Vamos de imediato para mais um combate Eu vou chamar o nosso apresentador, Axel E aí, Axel, vamos para a terceira luta A próxima luta será um contra um Vamos ver Tante Tante Um Aniquilador É, vem aí o Tante, o Aniquilador Vem chegando este, um dos lutadores mais fortes e perigosos aqui da BWF O sensação geral Vitor Boer Vem aí, Vitor Boer Este sim, o atual campeão brasileiro de luta livre da BWF Vitor Boer Essa luta promete demais, Axel Dono de um dos maiores cinturões da Luta Livre Nacional, o cinturão brasileiro de luta livre, Vitor Boer, com o titulador Dante É, uma luta que promete muito Os grandes lutadores, o vendedor é o Francesco que está ali E o Dante, ele é em cima do ringue com aquela cara animal Ele está louco para pegar o cara, vamos lá Tempo Começa então o combate Vamos lá para cima agora Olha lá Vai medir forças ali, foi para o Chris E ali o corpo a corpo, não sei não O Dante é muito mais forte Pesadão Já jogou o Vitor Boer de costas Está falando ali, aqui quem manda sou eu É o recado que o Dante deu ali Exato, na força quem ganha é o Dante, não tem jeito Olha o tamanho desta criança Partiu para cima de novo, foi para o Chris, medindo forças Olha lá Esquece Não Ali o corpo a corpo não dá, não dá, Vitor Boer Não dá Tenta de uma outra maneira O cara é forte Tem que dar uma vaia nesse cara mesmo, que isso É hora de mudar a estratégia, Boer Na força não vai rolar Olha lá, vai para cima de novo, agora ele passou para o baixo Isso Veio, foi por ali, a cintura, foi para o pescoço Faz uma chale ali, um estrangulamento Ele, o Dante, está tentando sair dali, mas está bem pego Está agarrado Olha a pancada que ele dá na vaia dele, olha Tentando sair dali de qualquer... Jogou na corda, olha isso Olha para onde ele arremessou, Boer, só com a força do ombro Você viu a trombada que ele dá, meu Arremessou, Boer Olha lá, está falando, vem para cima de mim, moleque Olha lá, tomando pancada agora o Dante Toma a cara, olha isso Ele não dá moleza não, bicho, ele vai pisoteando Uns pontapés fortíssimos ali, dá para ver Agarrado mais uma vez, jogou na bala do Dante Passou no vazio Vamos lá, Vitor, passou para o baixo de novo Saiu de novo, esquivou da pancada Mas tomou a segunda, tomou a terceira E ali o Dante não perdoa, JP Subiu no slam, mais uma vez arremessado as costas do Boer, já está tudo vermelho ali Olha lá, jogada agora de costas, o Tavara está sentindo ali, olha E esse soco direto que ele dá na cabeça, isso vai machucando Já está sentindo ali o nosso querido Vitor Boer, olha lá E não se engane nessa queda aí, porque o Rick é duro, tá? Isso dói pra caramba Isso dói, é claro que machuca, olha lá, cortou o bracinho de novo Opa, passou o Boer Saiu muito bem, saiu o Vitor Boer, mas não deu Errou o caminho ali de novo Agora ele jogou, bonito Vem para aquela tesoura de costas E vale bonito Jogou no balão da família, que bom o Vitor Não dá moleza não Olha os dois pés na cara dele, viu Já está aqui Queria apontar que o Boer com esse cabelo louro solta na cara do Vitor Clay, gente Olha o puxa-saco aqui de novo, olha Você está aqui de novo, cara Olha o puxa-saco de novo aqui O Boer subiu na guarda, nossa, a frente, né? Ah, que pulo sensacional, ele caiu em pé, mano Só não acerta a gente, Boer, por favor, deixa a mesa intacta E eles estão aqui pertinho da gente, olha Isso, rapaz Vamos aí, galera, vamos aplaudir Olha lá Ei, Sando Igor mais uma vez Caiu nos mais chamados Olha isso, o que é isso? Cara, sem vergonha, rapaz Só foi o tempo de eu tirar o meu copinho d'água daqui Esse baixinho é folgado, hein, mano? Está muito folgado Aí, ó Você vai acabar apanhando aqui, você vai ver Se fosse tão alto quanto o folgado Olha o molecado aí, olha o molecado aí Ah, vai Eu vou chamar a polícia, hein, bicho Uma falta pro Dante por causa do baixinho aqui Olha lá Olha lá Pegou de novo Subiu Que isso, não Roda gigante E porta gigante nisso Olha lá Um, dois Uma roda gigante de dois metros de altura Olha lá O juiz abriu a contagem Contou só até dois Olha o Dante, pegou de novo Pega no estrangulamento Olha Será que ele vai desistir, JP? Será que ele desiste? Vai puxando aplausos aqui do público Pra tentar tirar a força dessa galera Vai levantando, vai tentando reação Será? Conseguiu sair? Conseguiu sair, vai pra cima agora E agora? Nossa Olha a putinada Ele é muito violento esse Dante aí A putinada que veio no peito Pegou no peito dele Meio na barriga ali Ali machuca, mano E ele vai pro estrangulamento novamente, olha Ele quer dominar Ele quer que o cara desista Quer que o cara abata Quer que o cara peça água ali A força Olha lá O juiz pergunta pra ele Se ele vai continuar ou não vai continuar Olha lá A coisa tá feia pro lado dele, hein? Vai se levantando novamente Vamos, vamos, vamos Vamos aí, o Victor Boer Tem jeito não Eu tento tudo, mas não tem jeito não Opa, será que deu? Será que deu? Foi no neck break Boa Bonito giro jogado de costas ali agora o Dante E essa ele sentiu, JP Mas tá cansado, hein? O Boer tá cansado Mesmo assim vai pra terceira corda Tem que tentar aprontar lá de cima Subindo na parte mais alta do ringue Olha o que ele faz Passou por cima do morro Tá me jogando ele Ele costa já, JP Um, dois Não, 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 não Só dois Só dois O cara tira as costas Vira as costas do tablado O juiz para a contagem Exato, tem que tirar o ombro do tablado Tirou o ombro Deu a cara viradinha de lado É O juiz para a contagem Aí é sacanagem, né, bicho? Porque eu já tô com raiva desse Dante aí Já tô com raiva É, tô com raiva Olha lá, pegou de novo Olha que o menê malvado Olha, olha isso Mais uma queda fortíssima Se eu encontrar esse cara na rua Eu mudo de calçada pra outro lado, bicho O cara é muito ruim, rapaz É que aqui é uma grande calçada, né? Você é louco, rapaz Isso é o tipo do cara que bate até na mão Por causa de mistura, bicho Olha a cara do cidadão Olha a expressão desta criança Olha lá, ele pisando Olha lá, olha o que ele faz Olha lá Olha lá Com aquele sonado de 44 Olha o que ele faz Malvado demais Malvado demais Simplesmente não liga pra galera Gritando Ele trouxe a família dele toda aí Pra assistir ele lutar Ele não quer perder de jeito nenhum Olha lá Pagou todo mundo ali E agora, e agora, e agora Ele escapou de novo, bicho Mais uma risolha desse chute do Boé Belo chute Belo chute nele Olha lá Que que é isso? Ele pede pro Dante se levantar Ele pede pro Dante se levantar O que ele vai fazer? Dentou Um salto e não achou ninguém O Dante levantou Não achou nada Mais uma abraçada fortíssima do Dante Ele não achou nada ali, bicho Olha lá Olha a cara de desnorteado do Boé Você viu que os dois lutadores já estão bastante cansados Né? Olha lá E aqui a coisa não para Não tem round É round único Os caras vão até o final Até o gás acabar, bicho A luta bastante desgastante Olha a expressão do Dante Esperando o Boé levantar Olhando fixamente pra sua presa É isso aí, olha lá Olha o Dante Ele vai se levantando Cuidado Dentou o espírito Isso O Boé passou Isso O sensacional 1, 2 e 3 Acabou Não, acabou não Acabou Termina o combate Vitória dele Vitor Boé A vitória do campeão brasileiro de luta livre O sensacional Vitor Boé É É rapaz É rapaz Char com chave de ouro Char com chave de ouro Tem mais um combate Não arreda o pé daí não Quem é aqui? Vamos ver quem é que vem aqui Vamos perguntar pro Axel Vamos agora pra luta principal dessa noite aqui na Pinada Cultural 2022 Em São Paulo Em primeiro lugar Em primeiro lugar Em primeiro lugar Em primeiro lugar Taylor Skinner E aí E aí E aí E o seu adversário, recebam! Ele é Vince! Quem é que vem aí? Vince! Esse é um dos melhores lutadores da BWF. O atual campeão sul-americano de luta nível. Lutador show, lutador espetáculo. A Foco fez um grande combate na terra da rainha. Veio agora por esses dias da Inglaterra. Fizeram lá grandes combates. Enche! Ele está aí! Cadê os aplausos do Enche? Já levou o nome da BWF da Inglaterra ao seu trabalho na Europa na terra da rainha e voltou. E está aí mostrando o seu cinturão sul-americano de luta nível. Vamos lá então lá para cima do rig. Dois grandes atletas aqui da BWF. Aí estão eles. Taylor Skinner. E esse aqui do meu lado, de preto aqui, laranja. Muito bacana um vestiário dele, né JP? Veio aí com aquele pique todo. Opa! O que que aconteceu? Eu não vi, JP. O Skinner simplesmente nocauteou o juiz. O que é isso? Por que ele fez isso? O que que aconteceu? Ele agrediu o juiz lá, ó. Peraí, ele bateu no juiz, mano. E aqui? O que é esse cara aqui? Ah, o cara quer trazer o juiz dele. É isso aí. O juiz dele. O que que é? É o juiz dele, Renato. Olha lá. Já estão ali na resenha. Já está tudo em casa. Eu nunca vi um negócio desse, bicho. O cara, a federação manda um árbitro, um juiz, para o combate. Ele mete a mão no juiz. E vai buscar o juiz dele. Que negócio é esse? É, sem palavras, sem palavras. Ah, mas aí é sacanagem, né bicho? A instituição PwF Sabanchaga. Vamos ver. Skinner esse galego. Como vai agir esse galego aí? Eu não tenho a classe para você aqui não, bicho. Ele é metido, hein? Só porque ele é fortão, assim. Ele acha que ele é o cara. A gente tem que conversar com o moço é uma maravilha. Mas... Olha lá, olha lá. Depois de um negócio desse... Ele vai se lascar, bicho. Ele vai se lascar. Olha isso. Vamos lá. Olha o juiz. Ah, não. Esse juiz aqui. Ah, não. Esse juiz aqui. Vamos lá. Vai começar o combate. Está valendo. Sexta e última luta da noite de hoje. Tempo está valendo. Bom, então o juiz vai ser esse aí mesmo. Não é o que vem para hoje. Bom, de vermelho e dourado, parecendo um Power Ranger, temos o Ace. E de preto e dourado, tem o Skinner. Vamos lá. Vamos lá para cima. Pedindo forças ali. Foi para o Chris. É ali que os caras médios ali. Quem ganha e quem não ganha. Quem tem força e quem não tem. E o Skinner mostrando, exibindo seus músculos. Ele é maior um pouquinho, é mais forte. Um pouquinho? Está mostrando que tem perna grossa, que é forte. Mas na luta, tamanho não é documento, bicho. É melhor ficar quieto. Pensei outra coisa. Vamos lá. Pensei outra coisa, vamos para a luta. Pensei outro negócio aqui. Segue o bairro. Olha lá, de novo. O Skinner está forte mesmo, hein. Nesse aí, ele não pode ficar entrando em crise com o cara, mano. Como eu disse no outro combate lá, tem que mudar a estratégia para ver se sai alguma coisa. Pois é. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele está chamando o puxar saco. Está falando. Sai fora, mano. Sai fora, ô. 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 Olha lá. Olha lá, pegou. E agora? Isso, o Ace. Pegou o braço dele. Vai torcendo o braço dele. Vai sentindo ali o Skinner. Ele faz o rolamento. Ele tenta sair dali. Ele faz o giro. Ele fez o rodopião. Olha o que ele faz. Pegou de novo. Ele inverteu o golpe, JP. É, os dois muito ágeis. É. Mas o Ace também não fica para trás, não. Olha lá. Vamos ver. Olha lá. Isso aí, Ace. Vai para cima. Isso. Saiu mal, hein. Nossa. Ele dá com o antebraço. E ali machuca, mano. Olha lá. Vem a violência desse cara também, hein. Vamos ver. Pegou de novo. Vamos, Ace. Isso. Saiu bonito no rolê. Saiu de novo. Ai. 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 Ele é morta. São como isso. Olha que trap certeiro que consegue o Ace. Olha a habilidade do Ace. Cadê os afrosos do Ace? Vamos incentivar que ele fica mais animado ali, ó. Ih, rapaz. Agora deu errado ali, hein. Será? Será que deu errado? Olha lá. Olha lá. Vamos. Fez o giro. Usou ele de gangoa. Pegou de novo. Passou de novo. Passou no vazio de novo. Agora, Ace. Que linda tesoura voadora rodada, Ethan. É, rapaz. E agora o Skinner foi pro lado de fora. Não sei não. O Ace é um que gosta de... Ih, ele vai pular. Ele vai pular. Opa, opa. O juiz não deixou. O juiz não deixou. Puxa saco. Puxa saco. Puxa saco. Puxa saco. Puxa saco. Isso. Tá ajudando o cara, mano. A voz da galera tá ecoando por aqui. A opinião deles eu não posso discordar. E o Ace tá lá atrás dele. Vai lá atrás dele. Olha lá. Vai buscar. Vai buscar ele. Cadê ele? Eu nem sei onde o Skinner tá mais. Cadê ele? Eu não tô vendo ele. Cadê ele? Já tá em outro palco. Já tô embora. Qual é dele? Eu não tô vendo mais nada, Renato. Vou ter que subir no ringue pra saber. Foram vengar lá no meio do fogo mesmo e é isso aí. Mas o que que é isso? Eu não tô vendo nada. Cadê ele? A gente precisa de um correspondente morto. Cadê ele? Não dá pra saber o que tá acontecendo. A corralaria vai jogando. Já voltando pro ringue. Que que é isso, rapaz? Olha lá. Nossa. É doido e louco, bicho. Senta aí, homem. É doido e louco. Esses caras aí tão doidos. Já estampou a testa que fez na caixa de som. Vai destruindo os equipamentos, meu. Olha lá. Ele vai bater com a cabeça dele. Olha lá. Que que era maldoso. Né, menina? Não, foram lá no meio do roteiro. Então, mano. O Efeba? Olha lá. Pegou de novo o Eite. Esse Skinner não é brincadeira, não. Olha lá. Ele vai de novo. Volta aqui pro ringue. Olha lá. Olha lá. Olha lá. É aquela alavanca, né, bicho? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. E o que esses fãs adiantaram o público é brincadeira, né? Não é não. Isso, ó lá. Sexto e último combate da Nike de hoje. É a PWF, a Brazilian Masters Federation. Foi pro Saman Drop. E a pontada não vai ser. Olha lá. Olha lá. Olha o Skinner. O que é isso? Fez aquele mortal, traiu em cima do Ace. E ele pode ganhar o combate. Opa! Mesmo que uma pontagem... Mesmo que uma pontagem... rápida do juiz... O Ace conseguiu sair assim. O que é isso, juiz? O que é isso, juiz? O que é isso? Olha o juiz ajudando, rapaz. Olha o juiz ajudando, rapaz. Olha o juiz ajudando, rapaz. É o... Ah, não. Isso é sacanagem. A imparcialidade mandou um abraço, né? Olha lá. Chama o VAR aqui que eu quero ver essa pacada do juiz aí. Olha lá. O Ace vai conseguindo uma reação. Será que vai? Será? Olha o Ace tomou distância. Não, o Ace. Ai, 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 ai. A luta livre não pode ficar telegrafando desse jeito. E um estalo que... Aí o cara pegou essa bordoada nele. Olha lá. Caiu tontinho. Caiu fedendo já. Olha lá. Vai pegar de novo. Pegou por trás. Linha de cintura. Pegou. Pegou. Pegou legal. O que que ele vai fazer ali? Pegou legal. Não deixa não, bicho. Não deixa não, Ace. Na minha visão, pegou legal. Aí sim. Agora ele pegou um sinto de pão ali na barriga nele, né? Olha lá. Ele vai pra cima e fez o giro. Olha isso. Tem que ir pra contagem, Juiz. Vai acabar o combate. Que isso, Juiz? Olha essa contagem lenta. Caramba, como é que ele conseguiu sair daí, bicho? Que contagem ridícula foi essa? Uma falta. O mediador tá mandando marcar uma falta para o Ace. E o público tá mandando bater no juiz. Olha lá. Ih, rapaz, agora... Já entendeu, né? Já entendeu, né? Você viu como o juiz contou rapidinho agora? Já entendeu essa contagem. O juiz é ladrão ou não é, gente? Cê é louco, rapaz. É ladrão ou não é? Que isso, rapaz. É na cara dura, mano. Vai ter que ser escoltado daqui, mano. Olha lá. Pegou de novo. Quebra espinhos. Ele pegou e jogou ele de costas no joelho dele. Ele é maldoso. Mais uma contagem. Dessa vez eu vi se tava mais esperto. É. Mas esse juizão vai ter que ser escoltado. O juizinho tá louco pra arrumar. O centro de São Paulo não perdoa, meu querido. Olha lá. Vamos, Ace. Então não conseguiu ali o efeito que queria. Vai levantando mais uma vez. Vai com a roda gigante. É isso? Vai tentar novamente ele dentro. O outro segura. É ele que consegue levar. Ele é mais forte, né? Mais forte. Olha essa coisa. Opa! Conseguiu o rolamento, Ace. Olha aí agora. Vamos lá, Juiz. Vai contar. Vai contar, Juiz. Vai contar, Juiz. Um. Dois. Ah, meu Deus do céu. Ah, demorou, né? Até eu tô... Demorou. 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 É ladrão. É ladrão. Isso aí foi uns 15. Demorou. Tá tentando prejudicar o cara, mano. O Juizinho tá perdendo a paciência. Ele vai acabar batendo no juiz? E o juiz e a autoridade em cima do rio que pode desclassificar ele, bicho. Exato. Obrigado, companheira. Exato. Tá complicada a situação pro ex. Vá lá. De novo. Vá lá. Vá lá, o ex. Pegou de novo. Toma um slam. Pede o aplauso da galera. Pede o incentivo da galera. Ele tá tentando dar o bode. Toma o ex. Agora. Isso. Toma o ex. De novo. Outra. Isso. Isso, Renato. Que salto maravilhoso. Que isso, bicho. Fecha, fecha. Fecha, juiz. Fecha. Vai acabar. Conta. Conta, juiz. Que? Um. Não, meu Deus. Ah, não, bicho. Eu tô perdendo a paciência com esse cara aí. Tá difícil. Quem quer bater no juiz aí? Tem um monte, bicho. Apeguei eu. Vai subindo na temperatura. Tem um monte aí. Olha lá, olha lá. Olha ele protegendo o cara. Olha ele protegendo o cara. Que vergonha. Daqui a pouco ele vai amarar o cara. Vai dar magrinha no cara. Epa! Que isso? Dedo nos olhos, mano. Ele enfiou o dedo nos olhos dele. Só dois, só dois, só dois. Não deu pra segurar. Não deu. Não deu pra segurar. Não deu. A galera tá brava, bicho. Eu também tô bravo aqui. Eu também tô bravo, Renato. Eu também tô bravo. Não deu pra segurar. Não deu pra segurar. Isso não, bicho. Olha lá. Não deu pra segurar, bicho. O Brasil tá bravo também. Olha lá. O que que ele tá tentando fazer agora? Ele vai tentando encaixar uma chave ali, foi. De um chat desculper. E aí olha, ali, agora ele falou, agora eu mato ele. Agora eu mato ele. O homem tá revoltado, senhor. Mas ele tá ali, olha, será que ele sai? Sim, simplesmente não sabe desistir, tá se virando, teve que se virar Acertou o olho dele ali agora, hein? Olha lá, acertou no olho dele, olha lá Acertou no olho? Isso, olha lá, agora é isso, segura, 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 o dois Não, 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 não Tô ficando nervoso, bicho Tô perdendo a voz, Renato Tem dois caras que precisam apanhar aqui, viu? Não é só o juiz, não Olha lá, tem um puxa-saco aqui fora do ringue, tá me enchendo o saco Você viu essa sequência? Aí, ó, tô ficando nervoso isso aí, viu? Tá protegendo o rosto Olha lá, protegendo, olha lá Vamos, e agora? Agora foi a roda gigante Fecha isso, fecha, imobiliza ele agora Não tá boi não, bicho Ele pede a palminha de novo Ele pede o aplauso da galera de novo Ele vai subir de novo Vai pra terceira corda Ele tá cansado, aproveita agora E entrou mais um aí Que isso? Vai puxa-saco aqui, tem de monte, bicho O que que esse cara tá fazendo aqui? Como você diz, puxa-saco daí, árvore, né? Vai passando um pedigree Aí qualquer um pega, aí fica fácil Opa! Agora chegou o amigo dele, bicho Agora chegou o amigo dele Entra Vitor Boer pra fazer a salvação aqui Bate, Boer, bate, Boer Acaba com eles Acaba com eles, Boer Ajuda mesmo Olha lá Agora sim, Boer Isso, e agora? Toma do lado, do lado e do outro Vai Vai Olha isso Isso, bate mesmo De um lado e de outro Pega esse outro aqui também Pega o Adambrec Pega esse baixinho aqui também Pega o juiz também Tô nervoso Virou bagunça O que que é? Já joga do outro lado Pro lado de fora do rique também A segurança ali Fazer aquele trabalho Ai, ai, ai Não tô gostando disso O juiz tá perdidinho no paródio O que que é? Ah, vai pros dois Opa! Nossa Que porrada que tomaram a cabeça Os caras ali, bicho É, rapaz Cê é louco, mano O que que é? Dois contra dois Dupla Ah, o juiz tá querendo Que luta dois contra dois Aí tudo bem Aí tudo bem Será que vai rolar isso aí? Tudo bem Se os dois quiserem lutar Dois contra dois Pode terminar a luta aí Quatro lutadores do rique Sobe no rique então A gente vai Sobe lá, juiz Sobe lá Quer? Não, pera aí É Não vai rolar isso aí não Não vai rolar isso aí não Olha lá Se não subir ele vai levantar a mão Opa Terminou o combate? Pelo que eu entendi isso aí Ih, rapaz Tem que bater no juiz mesmo Bate no juiz Bate no juiz É sobre isso e tá tudo bem Ai, 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 ai Axel, por favor Já troca, bicho A vitória para... Que legal Que legal Que legal Que legal E assim senhoras e senhores Da nossa parte Fica encerrado o nosso espetáculo O nosso muito obrigado pela presença de todos Ei, faz aí O pessoal conheceu um pouquinho mais O nosso trabalho As nossas redes sociais Pegue o celular na mão Visita aí o que? No Twitter, arroba BWF Oficial No Instagram, arroba BWF Brasil E no Facebook e Youtube Você encontra a Brasília Wrestling Federation Só pra lá Tem conteúdo todo dia Tem programa semanalmente Eu sei que você vai gostar Faço o microfone pro Acio Acio, muito obrigado mais uma vez Pela sua presença E agradecer um pouquinho mais A nossa festa Essa grande festa No final 2022 Aqui em São Paulo Com presença com vocês BWF Brasilian Wrestling Federation É isso aí galera Até a próxima O ano que vem tem mais Muito obrigado pela presença de todos E vamos com Deus E a festa continua E a festa Obrigado.